Fala galera, tô de volta para o episódio 4 do nosso CRCast, esse quadro que é com o intuito de fazer com que você viva a experiência de um podcast no YouTube, certo? Hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo de profissão de jornalismo que eu fiz no curso com o Gustavo Berton, repórter da Fox Sports na internet. E ele topou, ele aceitou meu convite para participar de um quadro nosso aqui no CRCast, para falar hoje de Sampaoli, de volta do Brasileirão e também dessa MP de transmissões, medida provisória das transmissões, feita pelo Jair Bolsonaro, presidente da república. E hoje vamos debatê-lo aqui porque é um assunto que está dando pano para a manga, mas antes da gente começar, eu quero apresentar meu amigo de profissão, o colega que eu conquistei, André do Foot News. Por favor André, se apresente para o nosso público. E aí Renato, tudo bem? E aí pessoal que acompanha o canal Renato? É uma sensação muito boa, é uma honra estar aqui presente hoje para a gente comentar um pouco do nosso futebol. Infelizmente estamos paralisados, não está saindo muita notícia para a gente comentar, mas é uma honra participar desse quadro com você, um quadro que está explodindo, que muita gente está acessando e está gostando. E assim Renato, quando você me chamou eu não pensei duas vezes em participar, como você disse, a gente se conheceu no curso e fomos mantendo uma amizade. E hoje eu estou aqui para te ajudar e para debater um pouco do nosso querido futebol. Eu tenho uma página no Instagram, na qual eu posto notícias diárias do mundo do futebol, que atualmente está beirando 800 seguidores e espero que possa crescer ainda mais e mostrar o meu trabalho para todos. Desde já, mais uma vez eu te agradeço por ter aceitado o convite. Realmente é um prazer ter você aqui comigo e ver um colega de profissão, um amigo, crescendo naquilo que junto comigo está buscando almejar. Então, antes da gente começar, vou pedir ao nosso editor, que sou eu mesmo, soltar a vinheta do nosso CRCast. A gente volta em cinco segundos. Bom, galera, vamos começar logo o primeiro bloco. A gente vai falar agora de Sampaoli no Atlético Mineiro. Sampaoli que foi contratado a peso de ouro para o Galo. Vai ter um salário um pouco mais de um milhão, cerca de um milhão e duzentos mil por mês. Isso para um técnico aqui no Brasil é muito alto. Já para jogador já é alto, imagina para um técnico. Mas sabemos da capacidade do Sampaoli. E, na minha opinião, esse é um dinheiro bem gasto com ele. O problema é o Atlético Mineiro estar na situação que está em dívidas e gastar essa grana toda. Certo? Então, sem mais delongas, André, o que você analisa já da contratação do Atlético Mineiro por parte do Atlético Mineiro? Assim, Renato, deixando o lado profissional de lado, atuando mais no ramo da lógica, a gente percebe que foi uma baita contratação. Um treinador que estava sendo monitorado por diversos clubes, Flamengo, Palmeiras, próprio Santos, Europa. Então, assim, se a gente for analisar essa parte, foi um baita investimento. Foi um grande reforço. Talvez o melhor da temporada. Mas tudo tem um contraponto. A gente tem que analisar o custo-benefício. Estamos vivendo uma pandemia onde muitos clubes estão fechando a porta. Principalmente os clubes do interior. E analisando isso, a gente teria que pensar, poxa, tanta gente precisando. A gente vê funcionários sendo demitidos. Será que realmente vale a pena, nesse momento, gastar uma fortuna e não pensar em outras possibilidades? Esse é o meu questionamento. Eu acho uma excelente contratação. Para mim, o São Paulo e junto com o Jesus são os dois melhores técnicos do Brasil. O estilo de jogo é uma... Como que eu vou conseguir explicar? É algo incrível de se ver. É ataque, ataque, ataque. É pós-de-bola. É jogo rápido. É goleado. Então, assim, dá vontade de ver os clubes de São Paulo. Mas eu não sei se era o momento certo para gastar. Porque a gente percebe que o Galo não só gastou com a contratação do treinador, mas como também com vários reforços. Beirando ali quase 130 milhões. Então, a gente tem que pensar nessas duas hipóteses. O lado financeiro e o lado profissional. Que, pô, dispense comentários, mas tem a contraposição. É verdade, é verdade. E para reforçar isso que você está falando, a gente sabe que o São Paulo foi contratado no início da temporada. Foi no início da temporada, mas foi depois que o Galo foi eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil, que foi eliminado de modo precoce. Eu fiz um vídeo, na época, falando sobre essa demissão do Rafael Dudamel. Para mim, foi um erro já a partir daí. Porque o Rafael Dudamel, ele não teve sequência para trabalhar. E, infelizmente, ele foi mais um técnico que sofreu com o ritmo dos treinadores aqui no Brasil. Se você, no começo, não demonstra um bom trabalho, você já é demitido. E eu acho isso uma besteira sem tamanho. Certo? Certo, concordo plenamente. E, tipo assim, não parou só no Sampaoli. A fortuna que o Atlético vai gastar com ele, não parou só aí. Porque o Atlético Mineiro já fez contratações a pedido dele, certo? E isso, eu não coloco a culpa no Sampaoli. Porque quando o Atlético procurou, ele deixou bem claro. É, eu vou. Mas, os jogadores que eu quiser montar o elenco, vocês vão ter que trazer. O Atlético concordou e está indo. Está se segurando em investidores que vai bancar. Só que, e se o negócio cruzeirar? Que é uma expressão que está se usando agora. Se acontecer a mesma coisa com o Atlético, o que aconteceu com o Cruzeiro? Porque a conta chega. Entendeu? Eles já trouxeram. Eu vou passar uma lista aqui para a gente melhorar o assunto. Ele contratou Júnior Alonso do Lili por 3 milhões de euros. Ele contratou o Keno, que estava no Jazira Abu Dhabi, por 17,6 milhões de reais. Oi? Do Egito. Uma grana boa. É, ele pertencia ao Pirâmides, do Egito, mas estava emprestado para o Jazira Abu Dhabi, certo? Sim. Eu falei errado, desculpe. O Léo Senna, do Goiás, por 4 milhões de reais. O zagueiro Bueno, por empréstimo, do Caxima Antlers. E trouxe o Marrone, do Vasco, por 20 milhões de reais. Já passou as betas dos 100 milhões só com esses jogadores. E eles estão se segurando no patrocinador, na MRV, no BMG também, que também tem patrocínio com o Galo. Então, eles estão se segurando nisso aí. Mas quem investe o dinheiro vai querer um retorno algum dia. E o Atlético Mineiro, com essas contratações, com o estilo do Sampaoli. André, você acha que esse time que eles estão começando a montar, tem cancha, tem capacidade de perseguir o Flamengo, ou de até superar ele no Brasileirão? Lembrando que o Atlético Mineiro, a partir de agora, só tem essa competição. Porque foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Copa Sul-Americana, e teremos a finalização do estadual, mas a competição importante para o Galo é o Brasileirão. Você acha que o Atlético tem condições de até superar o Flamengo no Brasileirão? Renato, você tocou num ponto muito importante, que foi o modo cruzeirar. A dívida chega. Você fez esse pensamento e está totalmente certo. A dívida chega. Se não conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro, ou até mesmo o Mineiro, vai chegar a conta. Você fez um ponto de ideia muito importante, que tem que ser pensado muito, tem que ser repetido muito. Agora, a respeito do Flamengo, sim, se a gente for falar de Flamengo, eu vejo muitos times bons, mas nenhum no mesmo patamar. Às vezes a gente vê o Bruno Henrique, Gabigol, Jorge Jesus dando alguma declaração, falando que o Flamengo está em outro patamar, que o Flamengo está acima de tudo. Se você parar para pensar, tá. Infelizmente, tá. O Flamengo hoje sobra, sabe? O Flamengo hoje perde um jogador, o Gabigol, por exemplo, tem quem repor. Perde o Pedro, tem quem repor. Então, assim, eu acho muito difícil algum time conseguir chegar no mesmo nível. Ainda mais com essa pandemia, que vai gerar gastos para todos os elencos. Agora, em relação ao Galo, em relação ao Galo e Flamengo. O time que o São Paulo está montando é um time muito parecido com o Atlético de 2013, do Ronaldinho. Não com os mesmos jogadores, mas sim com a mesma ideologia. E deu resultado, né? Então, a gente espera que dê resultado desse time do Atlético. Mas agora, disputar com o Flamengo, eu já acho meio pesado. Eu não sei se isso é possível. Eu acredito que ele pode chegar, sim, às primeiras posições, mas não a bater frente a frente. E se o Galo tivesse, pelo menos, ainda disputando uma Copa do Brasil, ou não tivesse sido eliminado na Copa Sul-Americana, hoje, os jornais iam estampar que o Atlético Mineiro talvez seja o melhor time, o favorito, para conquistar a Copa Sul-Americana. Talvez, por ser mata-mata, ser confrontos diferentes do que é o Brasileirão, o Atlético Mineiro ser favorito a conquistar a Copa do Brasil, mas não tá. Agora, vamos supor que essa história com o São Paulo, que tudo dê certo, que o Galo não se complique financeiramente, que o Galo consiga exercer com qualidade as suas obrigações financeiras em relação ao time que tá montando, esse ano não vai conquistar nada. Na minha opinião, vai ter que ter uma... Não vou dizer zebra, mas vai ter que suar muita camisa pra superar o Flamengo. Mas, na próxima temporada, dependendo de como o Galo terminar a competição, pode ser que esteja na Libertadores, vai estar na Copa do Brasil, ou numa Copa Sul-Americana, ou, dependendo de como for no Brasileirão, conseguir mais renda e trazer mais gente de nome, fortalecer o elenco. É uma ideia que eu sempre prego aqui no canal, todo vídeo que eu menciono técnico. Tem que dar tempo, tem que dar sequência, e o resultado vem. Talvez não venha tão rápido quanto veio com o Jorge Jesus, mas pode vir a longo prazo, como aconteceu com o Liverpool e com o Johan Klopp, como eu falei no último CRCast. Entendeu? O Klopp tá lá há anos. Ele começou com o Liverpool, lá embaixo, à beira da falência. Aos degraus, degrau em degrau, foi subindo, voltou à Liga Europa, voltou para a Liga dos Campeões, foi vice-campeão, foi campeão, campeão do Mundial de Clubs, campeão da Premier League agora. O Liverpool tá colhendo os frutos de ter investido no top. O Atlético Mineiro tem que ter esse entendimento de que se vai investir no São Paulo, que é um baita de um treinador, talvez o melhor treinador sul-americano que a gente tem atuando aqui na América do Sul, talvez até melhor do que o Gadiardo do River Plate. Mas o Atlético Mineiro tem que ter essa ideia de que se esse ano o Atlético Mineiro não conseguir superar o Flamengo, mas for bem no Brasileiro, o que eu acredito que vai, porque o São Paulo fez aquele time do Santos ser vice-campeão, que tinha menos time do que o Palmeiras, com um time melhor no Atlético Mineiro, tem tudo para ser vice-campeão, vamos dizer assim. Eu acredito que esse ano o Atlético Mineiro vai lutar pelo vice-campeonato. Mas no ano que vem, com as outras competições, com mais dinheiro entrando, com mais investimento, com mais patrocínio que o São Paulo lhe pode trazer, pode ser que conquiste alguma Copa, ou que consiga chegar no mesmo nível que o Flamengo, entendeu? Então tem que dar trabalho, tem que dar sequência para o trabalho dele. É, o que não teve com o Dudamel, né? Ele perdeu para o Afogados, naquela disputa de pênaltis, depois saiu precocemente de uma sul-americana, então, assim, o resultado ele pesa, mas eu acho que o nome já dá uma alteração, sabe, no trabalho, porque se você pensar, Dudamel, sim, eu pelo menos não conhecia antes de chegar no Brasil, agora Sampaoli, o nome, Santos, Chile, Argentina, Copa do Mundo, então, assim, tem pesos diferentes, mas eu acho que a cobrança vai ser maior ainda no Sampaoli por resultados, sabe? Ainda mais pelo Galo ter se reforçado da forma que foi. Se você analisar, o Atlético Mineiro foi o clube que mais gastou no mercado de transferências, num período de pandemia, num período sério de greve financeira, de, sim, uma complicação muito grande, então, a torcida vai cobrar, você pode ter certeza, vai cobrar resultado bom, e esperamos que o Sampaoli dê conta do recado, que ele consiga ali ficar nas primeiras posições, por mais que eu ache que além do Flamengo, tem alguns times, pelo trabalho mais duradouro, que podem chegar na frente. Sim, sim, e com razão vai cobrar, porque está se investindo pesado, como você falou, mas a torcida não deve cobrar, já de cara, um título brasileiro, porque para isso acontecer, vai ter que desbancar o Flamengo. É impossível? Não é. A gente tem um exemplo brilhante que aconteceu em 2015 e 2016, que foi o Leicester City, certo? O Leicester foi campeão inglês. Quem ia apostar que naquele ano o Leicester ia ser campeão inglês? Todo mundo estava apostando no Arsenal, talvez até no Tottenham, mas o Leicester foi comendo pelas beiradas e acabou sendo campeão inglês. Acontece. Mas se não for campeão, a torcida do Galo não pode cobrar isso agora. Ano que vem, quando tudo recomeçar, que as outras competências vieram, aí sim, tem que ganhar um título de expressão esse ano. Vai ter obrigação. Se o Flamengo tem, o Atlético a partir de agora vai ter que começar a ter. Mas para esse ano, principalmente depois desse estado de pandemia que a gente está vivendo, e mesmo assim o Galo gastou, como você falou, foi o time que mais gastou para o mercado nessa época. Então, cobre resultados para ir longe no brasileiro. Mas se o título não vier, não é para cobrar agora. Ano que vem, sim, ele vai ter obrigação de ganhar alguma coisa. Mas esse ano ainda não. Mas acredito que ele vai realmente fazer um grande trabalho no Atlético. E ele sabe gerir um elenco, certo? Ele fez isso com o Santos, ele fez isso com o Chile, certo? Com o Sevilha, também. E por onde ele vai? Ele é vencedor. Aqui no Brasil não conseguiu, porque o Jorge Jesus foi maior do que ele. Mas onde ele vai, ele se destaca. Então, ele é, sim, o nome certo. As contratações são boas, mas a preocupação é a parte financeira. E assim, Renato, eu acho que só mais uma ideia para a gente... Talvez não sei se você vai querer finalizar o bloco agora, mas só mais um parênteses. Eu acho meio desnecessário cobrar algum time nesse momento. Vamos, estamos trabalhando o assunto galo. Mas se a gente parar para pensar, as eliminações que o Atlético Mineiro teve não foram por causa do São Paulo. O São Paulo, ele não teve tanto tempo para trabalhar. Entende? Então, eu acho que às vezes pode ser algo surreal para o momento. Deixa o cara trabalhar, deixa ele mostrar a sua filosofia, deixa ele mostrar que ele é capaz, assim como foi no Santos, no Chile, no Sevilha da Espanha, teve algumas discórdias lá. Mas deixa ele mostrar o trabalho, para depois o trabalho ser avaliado. Entende? Porque assim, um clube como o Galo, como o Atlético Mineiro, campeão de Libertadores, campeão de Brasileiro, e o Copa do Brasil, todo mundo quer vencer. A torcida quer. Mas assim, tem que durar o trabalho. Entende? E nesse momento, é muito complicado a gente falar, vai dar certo, porque a gente não sabe como vai voltar. Entende? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se os jogadores vão voltar bem. A parada, a parada, prejudicou todos os times. Entende? Então, eu acho muito cedo para cobrar ele. Mas, se os resultados não vierem, não forem convincentes ao elenco, ao treinador, tipo assim, não conseguir ficar numa posição boa, uma posição relevante, aí eu acho que tem o direito de cobrar. Porque aí é ele que está comandando. Ele que está pondo as ideias em jogo. Entende? Concordo plenamente com você. Não discordo nenhum traço. Porque é o melhor time do momento. Eu acho que esse time que o Atlético está montando está até superando o Palmeiras. Enfim, vamos só esperar para ver. Agora é só o tempo que eu vou poder dizer se o trabalho dele, a contratação desses jogadores realmente estão valendo a pena. Bom, galera. Terminamos o primeiro bloco. Voltamos em cinco segundos para falar da volta do Brasileirão. Bom, galera. Voltamos para o segundo bloco. Vamos falar da volta do Brasileirão. A CPF anunciou uma data para ser trabalhada para a volta do Brasileirão, que é o dia 8 e o dia 9 de agosto e pretende finalizar em fevereiro de 2021. Agora, eis a questão. André, estamos prontos para voltar dia 8 e dia 9. E segundo ponto. Seria bom, já que estamos nessa situação, a CBF adequar o Brasileirão ao estilo europeu começando numa temporada e terminando no meio da outra temporada? Bom, Renato. É uma pergunta muito boa. É uma pergunta que você tem que analisar bem cada fato. vamos começar antes, antes da pandemia. A gente estava tendo campeonatos como Libertadores, Estaduais, Copa do Brasil, Sul-Americana, inclusive. tem um detalhe muito importante, que eu acho que a CBF, a FERG, todos os comitês estaduais, nacionais, eu acho que eles estão dando um passo maior que a perna. Vou te explicar o motivo. O campeonato brasileiro, ele vai sim, eu acredito que ele vai ocorrer esse ano. mas os campeonatos estaduais não foram finalizados. Como que vai ficar o estadual? Porque querendo ou não, o estadual é importante para um time da região. É importante, igual, no meu caso, Paulista, é importante para o São Caetano, é importante para o Santo André, é importante para o Mirassol, para todos esses times que estão, assim, quase conseguindo chegar às partes finais do campeonato. Então, assim, vamos pensar primeiro em um, para depois estipular o outro. Um é consequência do outro. Se a gente não terminar um, para que a gente vai começar o outro? E um outro ponto importante, será que em pleno século XXI, as pessoas não conseguem entender que a vida é mais importante do que o dinheiro, do que a economia? Porque é muito fácil para um Flamengo, para um Palmeiras, para um São Paulo, para um Atlético Mineiro, cuidar de um jogador que está infectado. Agora, pensa para um funcionário, como que é para um funcionário. Pensa como que é para um time de menor expressão. Então, eu acho que eles estão querendo uma volta no momento errado. A gente vê, todos os dias, mais de mil casos aumentando. A minha cidade, que é uma cidade do interior, está com quase 40 casos confirmados. uma cidade do interior, está aumentando a cada dia. Tudo bem, graças a Deus a gente tem um bom número de recuperados, mas assim, é cedo. Vamos pregar primeiro a saúde. Eu, se sou coordenador, dirigente do Botafogo e do Fluminense, eu não entro em campo. Eu deixo perder os pontos. Por quê? Porque eu prezo a minha vida, da minha família e dos meus companheiros, das pessoas que estão em volta do estádio. Entende? Então, eu tenho essa linha de raciocínio. Eu acho que não tem como começar um sem terminar o outro. E não tem como você começar com uma pandemia ainda em jogo. Sabe? Até na Europa, eu achei precipitada a volta. Eu acho que não é o momento. O momento é a gente se cuidar. Aí você vai falar, mas tem muita gente que precisa, sabe, muito funcionário de clube que precisa de uma renda para poder sustentar a família. Concordo. Tira parte do salário dos jogadores. Os jogadores são seres humanos, eles têm que entender. Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar o lado profissional e usar o nosso lado sentimental, o nosso lado ser humano, a razão. Entende? É o meu ponto de vista. Eu entendo, sim, e concordo com você. a vida sempre vem em primeiro lugar. E você falou assim, ah, diminuir o salário dos jogadores. Na Série A, tem exemplos de clubes que diminuíram seus salários para que ninguém dos funcionários, colaboradores do clube, fossem demitidos. E eu falo isso com muito orgulho porque sou torcedor desse clube, é o Fortaleza Esporte Clube. Os jogadores entenderam, abraçaram a causa do clube para que ninguém fosse demitido. Já o que o Flamengo não fez, porque deu prioridade a manter a dos jogadores. O Flamengo tem uma folha salarial por mês de 25 milhões de reais. É muito dinheiro. O Fortaleza, ele tem folha salarial mensal de 3 milhões e meio. olha a diferença. E ainda assim, teve que diminuir o salário dos jogadores cada mês, um pouquinho cada mês para que no mês seguinte sempre tenha alguma coisa para todo mundo não ser prejudicado, não ser emitido. E eu falo isso com orgulho e parabenizo aqui ao Marcelo Paes e todos os dirigentes do Fortaleza por isso. concordo plenamente com você nesse quesito. Mas, você falou também a questão do Botafogo não ter entrado. Ah sim, me desculpe meus botafoguenses, já falei isso antes e reafirmo de novo. O Carlos Augusto Montenegro só dava aquelas declarações porque estava mais interessado em alfinetar o Flamengo do que realmente está preocupado. A estreia do Botafogo, que o Botafogo fez 6x2, os botafoguenses que eu conheço, quando vinham falar comigo parecia que a pandemia acabou. Entendeu? Porque realmente estavam felizes, preocupados e não estavam meio que ah, não deveria ter voltado, parecia que nem existia mais pandemia. Os jogadores quando iam comemorar se abraçavam desrespeitando o Proton. Entendeu? Então, eu vejo muita falsidade nisso aí da parte da parte burocrática e política dos clubes, certo? Certo. E a questão também da Europa não ter voltado, eu vou discordar um pouquinho de você nisso aí, porque lá eles tratam, eles têm uma evolução em relação a gente nisso aí, porque os casos estavam diminuindo. A Alemanha, que foi a primeira a voltar, eles já estavam com a queda já considerável e eles, a ciência deles, a parte científica deles, já estavam muito à frente dos outros países, porque lá eles investem nisso. Entendeu? Tanto que não teve casos sérios, eu não me lembro de ter visto alguém que, de jogador que tenha se contaminado, que tenha ficado em estado grave, que tenha espalhado para outros. Se teve um ou dois, talvez não tenha sido culpa dos clubes, e sim do jogador que não cumpriu o que o clube estava ordenando. Entende meu ponto de vista? Com certeza. O protocolo que estão implantando para o futebol voltar é excelente, tanto que muitas pessoas discordam do Flamengo ter desrespeitado autoridades para poder voltar, mas não discordam da maneira que o Flamengo está tratando a higienização. Entendeu? É por isso que eu falo uma coisa, uma coisa, tá certo, tá certo. Outra coisa, tá errado, tá errado, tá errado. É nisso que eu queria chegar. O modo como a higienização está sendo implantada para que excelente, talvez seja melhor do que estava antes da pandemia, porque antes da pandemia não tinha esse cuidado. Entendeu? só que a gente tem jogadores como Casares que fica desrespeitando e fazendo festa. Entendeu o que eu quis dizer? A culpa não é do protocolo que está sendo implantado, mas da falta de conscientização de algumas pessoas que desrespeitam e acabam prejudicando a grande maioria. com certeza, eu concordo. Eu acho que você está certo. Jogadores não respeitam a torcida. Óbvio, eu sou torcedor, você é torcedor, a gente vai ver o nosso time, igual foi o caso do Nápoles na Europa. A gente vai ver o nosso time, a gente quer ver ele campeão, a gente quer comemorar, a gente quer fazer festa, mas assim, não é o momento. O momento é de ficar em casa, sabe? O momento é da gente parar e refletir, caramba, eu posso não estar só colocando a minha vida em jogo, mas como a do próximo. E assim, você tocou um assunto muito importante do protocolo. Eu acho que fica alguns questionamentos, por exemplo, eu já postei notícia, por exemplo, em um dia eu postei a notícia que o comitê do Rio de Janeiro, o comitê estadual do Rio de Janeiro, havia aprovado a volta do futebol. Aí aconteceu, muitas pessoas opinaram a respeito disso. depois, um dia depois, acontecia o cancelamento. Certo? Então, assim, eu acho que está faltando uma ideia. Ó, a gente vai voltar e a gente vai permanecer. Ou a gente vai esperar passar esse período complicado. Essa indefinição, eu acho que o problema é a indefinição, porque uma hora fala que vai, outra hora fala que não vai. E assim, eu acho que fica uma coisa chata, né? É, exatamente. E você falando isso, eu me lembrei que os jogadores da NB vão ser isolados lá no complexo da Disney para o campeonato voltar. Por que os clubes não fazem isso? Sim. Para que todos os clubes vão adotar esse protocolo de higienização, isola essas pessoas para poderem ficarem concentradas. Porque só eles ali sendo higienizados não tem o risco do vírus entrar. É mínima. Correto? Correto. E quando for enfrentar outro clube, o outro clube vai estar fazendo o mesmo protocolo, então a contaminação vai ser um risco mínimo. Por que que não isolam? A pessoa, olha só, a pessoa que é jogador de futebol que trabalha para o clube, ele chega cedo e sai tarde. Só vai para casa mesmo para descansar, dormir porque o outro dia tem treino de novo. Por que que não passa um período dessas pessoas se isolarem? Ah, mas tem família, aquilo outro. Meu querido, o clube dá uma boa renumeração para a pessoa, vamos dizer assim, viver pelo clube. Entendeu? Porque, tipo assim, envolve muito dinheiro, André. Eles estão desesperados porque envolvem muito dinheiro e a galera que banca, que investe no futebol, está enchendo o saco para o futebol voltar porque o dinheiro está acabando. Entendeu? Então, eu até entendo esse lado de algumas pessoas que querem a volta do futebol, mas reafirma o que você disse. A vida humana é em primeiro lugar. Se tem uma saída, gente, se a gente se isolar, se todo o clube ficar concentrado no seu CT com os protocolos de higienização para cada um quando se enfrentar e não ter risco, dá para fazer. Beleza. Eu vou dizer, então vai lá e faz assim. Entendeu? Se não tem como, é como você falou, espera mais um pouco. Não tem problema. Entendeu? Clubes que, por exemplo, tem que começar a se reinventar. O Fortaleza, que é um clube que eu tanto acompanho, nesse período para conseguir um dinheiro, fez lives onde torcedores podiam fazer doação, onde um patrocinador podia expor sua marca. O Fortaleza, em cerca de média, ganhava um pouco mais de 500 mil reais em uma live. Em média. Que eu estou dando aqui por cima. Entendeu? Então, é só usar a criatividade. Tem que se reinventar. Entendeu? As pessoas precisam parar de querer ficar faca e queijo na mão. Precisam correr atrás. Entendeu? Se as pessoas aqui fora, que não estão cercadas nesse meio de proteção, para poder sobreviver, para conseguir um dinheiro, tem que se virar. Porque os clubes querem tudo na mão, de mão beijada. Tem que correr atrás. Entendeu? Então, eu concordo com você. Essa volta do Brasileirão para o dia 8, 9 de agosto, é cedo. Pelo menos, dá para esperar até o final de agosto, início de setembro. Porque pode ser que a curva comece a diminuir. mas, você falou, como torcedor, a gente, quando o nosso clube vencer, mesmo nessa situação, ninguém vai ficar triste. É certo. Mas, cara, a gente fica dividido. Porque a gente não quer prejudicar a vida de ninguém e a gente quer ver o nosso clube voltar a jogar porque a gente está com saudade. Certo? Certo, com certeza. E você falou uma coisa muito importante que eu queria relembrar aqui. Você falou da questão que muitos times só estão interessados no dinheiro, que o dinheiro está acabando. Você imagina um Flamengo que está desesperado para jogar, tem a receita muito alta, ganha muito dinheiro, a prova está no ano passado, o tanto que conquistou. se está feio para eles, imagina para os times de menor expressão. Imagina, põe Ponte Preta, põe Guarani, põe o próprio Fortaleza com todo o respeito, mas assim, se você for comparar a Folha do Fortaleza com Flamengo e Palmeiras, muita diferença. Põe o Ceará. O jogador deles que eles gastam nisso aí é um salário de mês inteiro de Fortaleza. É, põe um Ceará que demitiu mais de 50 funcionários, me corrija se eu estiver errado antes da pandemia, com a pandemia rolando, demitiu muitos funcionários. Então assim, então assim, vamos usar a cabeça, vamos usar a criatividade como você falou, vamos preservar a vida nesse momento que é o mais importante. Igual, o jogador, se ele for infectado, ele tem como se curar. Agora, e um funcionário? Você mesmo disse que muitos jogadores do Flamengo não quiseram a redução de 25% do salário, um quarto do salário. Poxa, o salário do Gabigol paga metade do Fortaleza. Então, vamos se conscientizar. Tá difícil, tá difícil pra todo mundo. Imagina pros repórteres, jornalistas que não estão tendo contato diário com, às vezes, uma rádio, com um programa esportivo. Não tá fácil pra ninguém, mas vamos ficar em casa, vamos usar a cabeça, vamos seguir o protocolo. É, assim, essa parte de ficar em casa não serve muito pra mim porque eu trabalho em área hospitalar. Então, eu, tipo assim, a minha parte, não tô na linha de frente porque não sou enfermeiro, nem médico, mas trabalho em uma área do hospital, certo? Então, tomou junto com eles, mas eu não tenho como. Mas, realmente, quem pode é como eu falei, usa a criatividade, tem outras maneiras de se conseguir de novo. Enfim, é... E pra reforçar isso que você falou dos clubes menores, eu estava ouvindo um podcast da... Se eu não me engano, é um podcast da Rádio Clube. Me escapou o nome agora. Eles estavam falando de alguns jogadores que jogam em clubes menores. Tinha até jogador do Guarani também, jogador do Vila Nova que teve que voltar pra sua cidade, que teve que começar a abrir um negócio pra vender pela internet, pra entregar em delivery, entendeu? Que estão sofrendo com isso. Tipo assim, ser jogador de futebol não te dá garantia de nada, porque o Vila Nova é um clube de Série B, certo? Acho que está na Série B. Está tendo que dispensar jogadores, e os jogadores estão tendo que voltar pra sua cidade natal pra poder pagar pra ter menos gastos e ter que vender pela internet ou por delivery, enfim, pra poder ter uma grana extra. Entendeu? realmente, não tá... Olha, tipo assim, o que a gente vai falar não tá fácil. Entendeu? A galera de cima que tem uma renda que dá pra sustentar, é... Beleza, tá podendo suportar esse período de pandemia. Mas quem tá lá embaixo tá pagando papo. Entendeu? E não tá tendo muita ajuda dos que deveriam estar estendendo a mão. Sim, concordo plenamente. Então, só pra constar, volta do Brasileirão dia 8, dia 9 de agosto, não somos a favor, certo? Não somos, sou totalmente contra. Pelo menos, ainda não. É verdade. E tipo assim, muitos campeonatos vão acabar na Europa, vão acabar agora, eles vão atrasar o reinício da próxima temporada, porque tem que acabar a Liga dos Campeões agora em agosto, em começo de setembro. Então, cara, assim, eu tô usando essa frase o podcast inteiro, mas copia, vou falar antes, já falei antes e vou repetir. Copia o que é de bom, o que de bom é feito na Europa. Pelo amor de Deus, é assim, é algo tão simples que facilitaria a nossa vida como torcedor e facilitaria a vida dos clubes, porque teriam esse tempo para poder se preparar para um brasileirão em setembro, começando com o cenário europeu. No meio da temporada, os clubes não se prejudicariam com a vinda de atletas no meio do campeonato, como a gente tem, desculpe, no meio da temporada do... no meio da nossa temporada e no final da temporada deles, quando eles vêm aqui tirar os nossos melhores jogadores no meio da temporada. então com o contrato, o clube não ficaria tão prejudicado com o mesmo período, entendeu, de temporada igual a deles. Sim, concordo, totalmente certo. Bom, galera, esse, terminamos o segundo bloco. André, quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente ir para o terceiro? Pessoal, quem puder ficar em casa, fica. Eu sei que é complicado o momento, eu sei que a gente fica doido, a gente começa a sentir esse isolamento que a gente sente na pele, o que é ficar em casa sem poder conversar com a família, só por ligação e coisa do tipo, mas é um momento complicado. Infelizmente, a gente está vivendo isso. O Brasil até demorou um pouco para viver, porque foi para a China, aí foi para a Europa, que chegou no Brasil. Então, a gente teve modelos de como não seguir a pandemia. A gente viu o que aconteceu na China, na Itália, na França, na Espanha. Então, a gente tinha na cabeça, não podemos fazer isso que eles estão fazendo de errado, porque lá está aumentando cada vez mais. Mas muita gente não respeita isso, muita gente acha que é brincadeira. Então, vamos se prevenir, vamos ter cuidado. Você pode pensar, está no final. Calma, vamos ter calma, cautela, que todo cuidado é pouco. Verdade. Assim, só para eu complementar antes da gente encerrar o bloco, muitas pessoas aqui, quantos habitantes tem na sua cidade? Em cidades, 40 mil. 40 mil habitantes. Aqui no Rio, acho que tem mais de 10 milhões. e muitas dessas pessoas trabalham em serviços essenciais, como delivery, não seja a dor essencial, mas, tipo assim, é um grupo que teve que se colocar a linha de frente para que a maioria pudesse ficar em casa. Médicos, enfermeiros, é eu que trabalho em hospital também, não na área médica nem em enfermagem, mas que também é essencial o meu trabalho, é muita gente no Rio com trabalho essencial. então às vezes, eu sei que tem gente que desrespeita, mas na sua grande maioria e eu que trabalho, pego dois ônibus para trabalhar, levo praticamente duas horas para chegar ao meu trabalho, eu vejo a maioria que está lá comigo em serviço essencial e trabalha em clínicas, enfim, esses tipos de trabalho. Então, assim, eu sei que muita gente fala isso, mas não é tão desnecessário as pessoas que estão indo para a rua. tem gente que faz isso? Tem, tem sim, eu vejo, mas muitas pessoas trabalham em serviços essenciais que realmente não deu para parar. Então, muita gente da mídia mascara isso aí, certo? Certo. Só para a gente encerrar de vez, eu sei que eu estou prometendo encerrar, aqui no Rio, no começo, o pessoal queria evitar aglomeração e diminuíram o número de ônibus para rodar, para diminuir a aglomeração. Sabe o que aconteceu, André? Por quê? Os ônibus andavam abarrotados porque tinha menos ônibus rodando. Está vendo o que eu falei no começo? Que esses caras não estão tão preocupados assim? Aglomeração, né? Muita. Eu já cansei de ir apertado no ônibus que eu pego aqui perto da minha casa para trabalhar. No ônibus inteiro, todo mundo falando esses caras não querem evitar aglomeração, esses caras estão preocupados do papo bíblio, que não sei o que, e pá, pá, pá. Entendeu? Então, tem-se muita jogada política nisso aí. Tem pessoas preocupadas que querem realmente guardar a vida das pessoas, tem. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente vive à mercê de pessoas que não ligam muito, infelizmente. Certo. Então tá, galera, vamos lá, vamos encerrar esse bloco. A gente volta em cinco segundos para falar dessa nova medida provisória de transmissões. É bom ou não é? Vamos debater isso em cinco segundos. Bom, galera, voltamos para o último bloco. Vamos falar da medida provisória de transmissões que foi aí devidamente dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. André, fala para a gente, o clube mandante ser o responsável pela transmissão é bom ou é ruim vai ajudar? Qual o teu ponto de vista? Então, eu acho que a gente tem que analisar o contexto todo. Não estava, não, não, não reparei tanto no que o nosso presidente disse, mas entendi o assunto. O Flamengo é o maior pilar, me corrija se eu não estiver errado, o Flamengo é o maior pilar desse novo modelo, certo? Certo. Anunciou, rompeu com a Globo, assim como todos os clubes cariocas, não sei o que vai acontecer depois, mas rompeu. se a gente for analisar essas transmissões, a gente percebe que grande maioria dos times do Rio, quando eu digo times, eu excluo Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, que são a elite, vamos colocar a elite. os times menores, eles necessitam de uma renda para sobreviver, ainda mais nesse momento complicado. Não sei como funciona a divisão da transmissão, para quanto vai para um, para quanto vai para outro, mas sei que isso pode prejudicar. Então, no meu ponto de vista, eu acho errado essa tomada de decisão apenas para o time mandante. Eu acho que tem que ter o consentimento das duas equipes. Porque, poxa, se você parar para pensar no Flamengo, o Flamengo, assim, ele vai fazer as transmissões no Flá TV, certo? Certo. Então, ali ele tem onde se beneficiar. O Flamengo, o maior torcido do mundo, do Brasil, do mundo também não, né? Mas do Brasil, o maior torcido do Brasil. Então, assim... Deixa eu escapar sem querer, né? Agora os terminos vão te amar. É, então, assim, o Flamengo tem de onde tirar a remuneração. E agora uma portuguesa? E agora um Boa Vista? Um Volta Redonda? O que eles vão arrumar? Porque, se eu não me engano, se eu estiver errado, se eu não estiver errado, aliás, todo o dinheiro vai para quem? No clube. Então, vai beneficiar um e o outro. A gente não está pregando a igualdade para todos nesse momento complicado? Então, eu acho que estão errados. Está errado. Eles estão indo para o caminho errado. Não julgo você não querer que o seu time, que o seu esporte seja transmitido em alguma alguma meio de comunicação, como a Globo. Não quer transmitir, tudo bem. mas eu acho errado beneficiar somente o Flamengo. Eu acho que tem que ter uma igualdade. Eu acho que o Flamengo tem que compreender assim como todos têm que compreender. Certo? Não, certo. Mas, tipo assim, eu acho que essas coisas todas é trocar seis por meia dúzia. Por quê? vamos supor que, como o Flamengo é o time mais visto no momento, vamos supor que a Copa do Brasil jogue portuguesa e jogue Flamengo. Para as empresas que querem transmitir esse jogo, eles vão ter que fechar com quem? Com a portuguesa. Sim. Entendeu? Então, é meio que trocar seis por meia dúzia. Porque, ao invés de ir procurar o Flamengo para transmitir todos os seus jogos, eles vão procurar a portuguesa e fechar com a portuguesa para transmitir o jogo do Flamengo. Porque, tipo assim, se jogar portuguesa e Flamengo numa Copa do Brasil, qualquer empresa que queira transmitir vai ter que embolsar a portuguesa. Entendeu? Senão, não tem o jogo. Aí, vamos supor, acho que a Globo não vai querer mais, né? Mas, se a Bande quiser transmitir, a Bande quiser pagar, sei lá, vamos supor, oitocentos, novecentos mil para a portuguesa só para aquele jogo. A portuguesa joga com o Flamengo. É uma boa para o grana que entra por jogo. Em média, um clube de futebol como o Flamengo, o Palmeiras, enfim, eles recebem por jogo, em média, um pouco mais de um milhão de reais. Se uma empresa quiser, naquele jogo, bancar por oitocentos, novecentos mil reais para a portuguesa, vai ser um bom dinheiro que vai entrar. é por isso que eu falo é trocar seis por meia dúzia, porque ao invés de procurarem diretamente o Flamengo, vão ser obrigados a procurar a portuguesa e talvez pagar até um pouco a mais do que a portuguesa almeja pela situação que está por ser o Flamengo. Está dando para entender a ideia? Com certeza, entendi perfeitamente. É trocar seis por meia dúzia. Tem essa visão dos outros clubes e também tem a visão do torcedor. Eu, aqui no Rio, eu gosto muito do Flamengo. Aqui no Rio, meu clube do coração é o Fortaleza, mas quando eu mudei para o Rio, eu comecei a gostar de ver o Flamengo jogar. Então, eu, que estava na minha sala com o celular no braço do sofá conseguir ver um jogo do Flamengo tão fácil, na visão do torcedor ela é ótima. Mas, na visão dos outros clubes, como você falou, vai dar certo? Eu acredito que não vai ser muito diferente, não. Porque, tipo assim, vai trocar seis por meia dúzia. Porque, ao invés de procurar um time grande, vai ter que combinar com o menor. E o menor pode até tirar a proveito da situação e cobrar um dinheiro a mais que não está acostumado a ter. Entendeu? Vamos botar aí. O Flamengo, ele teve um total de 12 milhões de views com o jogo e teve um pouco mais de 2 milhões e 100 mil pessoas vendo ao mesmo tempo na hora da transmissão. O Flamengo arrecadou em patrocínio cerca de 200, um pouco mais de 200 mil reais e num total de tudo juntando valor bruto foram um pouco mais de 2 milhões e 100 mil se eu não me engano e 70% desse valor vai pro Flamengo e 30% desse valor vai pro YouTube. Entendeu? então não é tão ruim assim como estão pregando. Vai virar mais individual? Vai. Mas como você falou, um clube, por exemplo, Guarani. Guarani vai jogar na série B contra um cruzeiro, por exemplo, esse ano. Guarani, cruzeiro, no brinco de ouro da princesa. A emissora que quiser fechar pro jogo vai ter que fechar com Guarani. talvez feche aí por 200, 300 mil reais. Será que se fechasse com uma emissora em média por jogo o Guarani ia ter esse dinheiro de 200 a 300 mil por jogo pra jogar contra o cruzeiro? Você que mora no interior de São Paulo deve saber melhor do que eu. Eu acredito que não. Receberia menos, certo? Sim, com certeza. Entendeu? É tipo assim, é só a pessoa ver o lado bom da coisa. Entendeu? Cara, assim, a minha ideia é essa. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar aí que possa dar uma incrementada? É assim, eu concordo com o que você falou que é trocar 6x612. Então, se é trocar 6x612, por que a gente não deixa do jeito que tá? Porque as pessoas querem acabar com o monopólio da Globo. É muita dor de cabeça que a gente tá dando, entendeu? Sim, entendi. aqui no Rio. É por isso que eles estão buscando outras soluções. Por exemplo, não é só porque não vai passar na Globo que o Flamengo ou o Botafogo não possam fechar com a Record, com a Band ou com o SBT, entendeu? Entendi. é esse monopólio é esse monopólio que a Globo que a Globo tá tendo, né, que tem desde que eu nasci que eu só vejo a Globo comandar o futebol aqui no Brasil. Ontem, ontem não, desculpa, ano passado, Fortaleza não recebeu a remuneração pelo campeonato brasileiro que deveria ter por causa da Globo, porque fechou com a Turner. Entendeu? Eu acho que isso vai dar mais liberdade pro clube mandante poder exercer o seu próprio direito dos jogos. Entendi, mas eu vou te falar uma coisa, isso vai dar problema ainda na justiça? Já tá dando, né, porque ontem a Globo falou que não vai mais passar, restriuou os contratos do campeonato carioca, porque o Flamengo transmitiu o jogo, entendeu? Agora, assim, se o Vasco quiser vender, o Vasco não, que já tá eliminado, ontem foi a última rodada, a gente vai ter nesse fim de semana Flamengo, Volta Redonda, Botafogo e Fluminense. Se a USBT chegar assim, Botafogo e Fluminense, eu quero passar o jogo de vocês. Você acha que se a USBT não vai ter uma audiência dos tricolores, dos botafoguenses, ou até dos próprios flamenguistas vascaínos, porque quem sair desse confronto vai pegar o Flamengo ou Volta Redonda, entendeu? Aí, ele chegou assim, ó, eu vou dar 900 mil pra cada um pelo jogo. Não, não pra cada um não, porque agora é o mandante, eu confundi. Se quiser, o Botafogo vai ser o mandante. Aí o Fluminense chega, o Botafogo chega assim, é, eu quero 900 mil pra ter esse jogo. Pô, 900 mil pro Botafogo agora, pô, dá pra pagar a folha salarial dos colaboradores dele. pra ninguém poder ser demitido. Tá pegando a ideia? Tô, tô entendendo. Tipo assim, ah, o Fluminense não vai arrecadar nada. Mas, tipo assim, o Fluminense, ele pode, ele pode exercer os patrocinadores dele na camisa, na bermuda. Aí o Fluminense, sei lá, pelos patrocínios, recebe 400 mil com os patrocinadores. Pô, o Fluminense não é uma boa grana? Entendeu? É como eu te falei, eles chocaram 6,6,6. É por isso que eu vejo com bons olhos. Porque cada clube vai poder falar por si. Porque, assim, ano passado, o Fortaleza, que pela TV aberta assinou com a Globo, o Fortaleza só teve, acho que, dois ou três jogos transmitidos pela Globo na TV aberta. Uma temporada inteira. Entendeu? Porque o resto era na Turner, que é a TV fechada, ou em Pay Per View. Se fosse o contrário, o torcedor, ele fechar com, enfim, com outra empresa, assim, de internet, de streaming, e a pessoa ter um acesso fácil ali. Porque o serviço de streaming não passa de 15, 20 reais. E pra você acompanhar o seu clube pagando 20 reais por mês pra ter acesso àquele conteúdo, não vai ser mais fácil de se chegar do que pagar 80 reais de Pay Per View pro PFC. 5. Entendeu? É isso. Entendeu? Eu acho... Mas assim, você... Você tocou num ponto muito importante que é cada clube poder ser independente, vamos colocar assim. Você não acha que às vezes pra um clube de interior pode ter uma certa dificuldade em tentar ser independente? Depende. Tipo assim, quem... Vamos supor, que empresa contrata pra transmitir o brasileiro da Série D hoje que a portuguesa tá jogando? Ninguém, né? É. Eu acho que, tipo assim, algumas federações locais passam no seu site pra algumas pessoas assistirem porque eu já vi Federação Paulista passar alguns jogos do time do interior que jogam brasileiro e enfim, essas coisas. Quem transmite a Série C hoje? A Dazon. Certo? Sim. Depois que o esporte interativo passou a não transmitir. Agora você pega aí o serviço de stream da Dazon. Vai ter... Um clube vai ter seis jogos em casa. Né? Vamos supor. Quem tem algum time do interior na Série C esse ano? Tem, não tem? Tem o São Bento que caiu? Vamos supor, o São Bento é, o São Bento caiu pra Série C. Aí vamos supor, o São Bento vai ter seis jogos em casa nesse período. Pelos seis jogos a Dazon vai pagar um milhão e meio pro São Bento. Não tá bom, não? Um milhão e meio dá pra sobreviver. Assim, se você levar em conta financeira do clube. Vamos supor assim, isso, um milhão e meio pelos seis jogos que vai ter na primeira fase em casa. Um milhão e meio. Ele vende pra Dazon. Aí, vem alguns patrocinadores e pagam, sei lá, cem mil, duzentos mil com patrocínio, juntando tudo, por exemplo. Entendeu? E muita gente tem acesso a Dazon, porque é um serviço de estima que tá crescendo muito. Entendeu? Eu vejo muito por esse lado, entendeu? Pode dar certo se quiserem em que dê certo. Entendeu? Porque esse negócio de bloco acaba tendo um monopólio de uma empresa que foi a Globo esse tempo todo. E ninguém quer ficar refém dela mais. Porque a Globo compra direitos de um time e quando vai transmitir o jogo bota lá pra pouca gente ver pra poder a maioria ver o jogo do time grande. Entendeu? Eu pensava, sim, de uma forma quase parecida com a sua, mas pensava no questionamento de, por exemplo, e se não der certo? Sabe? Eu tinha esse pensamento na minha cabeça. Mas agora que você falou, eu dei uma mudada. Concordo com o que você disse dessa independência de um clube tentar gerar pra si mais benefícios. Então, gostei muito desse seu argumento e pra quem me perguntar, eu vou passar a utilizar ele. assim, Renato, antes eu não entendia dessa forma que você me propôs. Como que eu vou falar? Você pôs uma luz na minha cabeça da questão dos times serem independentes, deles tentarem conseguir o seu próprio benefício, que era uma coisa que eu não conseguiria enxergar sozinho com bons olhos. Por conta de um clube ser do interior, ser de menos expressão. Mas agora que você disse, foi muito bom esse seu argumento e faz sentido. Obrigado pelo crédito e pelo voto de confiança. Entendeu? Porque, tipo assim, se uma empresa quiser comprar os direitos da Série C, aí vai transmitir de um monte. Ela vai dar preferência pros clubes que são maiores que vão dar mais audiência, certo? Certo. Completamente certo. Então, aí, vamos supor, uma empresa de streaming, vamos supor, vamos dar um exemplo da Dazon. A Dazon compra os direitos de todos os clubes da Série C. Pra quem você acha que eles vão dar mais credibilidade pro Santa Cruz, que dá mais audiência, ou pro São Bento, que dá menos audiência? Entendeu? É. Pro Santa Cruz. Se for pensar nessa linha de raciocínio. Exatamente. Aí, ó, pro Santa Cruz eu vou pagar você cinco milhões pra transmitir os teus jogos. Você, São Bento, eu pago novecentos mil reais pra transmitir os teus jogos. Entendeu? É uma diferença muito grande, né? Tem, tem. É a mesma coisa que acontecia com o Fortaleza na Série C na época do Esporte Interativo. O Fortaleza, por ser o clube que dava mais audiência pela quantidade de torcedores que tinha, o Fortaleza acabava tendo um pouquinho a mais do que os outros clubes que dava menos audiência. Por exemplo, uma pessoa vai ter um jogo entre Fortaleza e, vamos botar assim, Fortaleza e Botafogo da Paraíba no Castelão. Aí, logo em seguida, vai ter Volta Redonda e Sampaio Correia. Quem a maioria vai assistir? O do Fortaleza, certo? Sim, porque... Se é um clube que dê mais audiência vai acabar recebendo mais. Sim, exato. Não, foi perfeito esse seu ponto de vista. Foi perfeito esse seu ponto de vista. Entendeu? Aí, tipo assim, um clube como São Bento for vender os direitos dos jogos, aí, tipo assim, ah, mas não vai ter esse negócio, ah, vai dar menos ou vai dar mais audiência. Tipo assim, a empresa vai ter que se virar para fazer São Bento e Volta Redonda darem a mesma audiência do que Santa Cruz e um outro clube que vai dar mais audiência, porque ele pagou um dinheiro para aquilo, para ter. Entendeu? Sim. Certo. E só fortalecendo, por exemplo, se tiver São Bento e Santa Cruz, eles vão querer a audiência do jogo de Santa Cruz. Com o que eles vão negociar? Com o São Bento. E o São Bento poderia ter um lucro a mais em cima do Santa Cruz. Entendeu? Sim, tá certo. Favorece, assim, de menor expressão, vamos dizer assim, né? É, porque as empresas vão ter que negociar com eles para transmitir o jogo do grande. Sim. Mano, o papo rendeu. Temos praticamente aí uma hora de programa. O assunto foi bom, rendeu, gostei. Certo? Quer acrescentar alguma coisa antes da gente encerrar? Sim, eu acho que todos os pontos foram debatidos corretamente. A gente usou o nosso profissionalismo, de certa forma, e o nosso racional, do ser humano. E a mensagem que eu tenho para transmitir é espero que isso acabe logo, que todos possam voltar para as suas respectivas atividades, respectivas profissões, e parabenizar, não sei se alguém já falou, mas parabenizar todos os funcionários, todos os médicos, enfermeiros envolvidos nesse período horrível que a gente está vivendo. Não é fácil para ninguém. Mas, com fé, isso vai passar o mais rápido possível. Então, mais uma vez, André, eu quero te agradecer. Você que está ouvindo a gente, segue lá o André, arroba footnewsig, no Instagram, certo? você não vai ficar desinformado, porque toda hora ele está postando notícia, ele está atento ao mercado da bola. Então, segue ele lá. Você, que por acaso é seguidor dele, que veio para cá, seja muito bem-vindo, fique à vontade, coloque a sua opinião nos comentários, curte, se inscreve e compartilha, certo? Eu quero te agradecer, André, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Te desejo muito sucesso e, de coração, espero te encontrar trabalhando numa grande empresa e talvez a gente se cruze nas coberturas futuras quando o futebol voltar. Com certeza, Renato. Eu que agradeço pela oportunidade de vir expressar a minha opinião e de bater um papo com você em si, porque é chato, cara. É chato ficar em casa, não poder interagir com outras pessoas só por meio de redes sociais. Espero voltar aqui no canal, espero que a gente possa comentar muitas coisas ainda pela frente. Coisas boas, espero comentar um jogo, espero comentar a festa da torcida e espero de coração que dê tudo certo para você, que o canal possa crescer ainda mais e que você possa passar para as pessoas esse carisma, esse sentimento, essa paixão pelo futebol. Obrigado, André. Sou grato pelas suas palavras e a recíproca é realmente verdadeira. Bom, galera, a gente se despede aqui, a gente se vê no próximo CRCast ou no outro quadro que eu estou planejando aí, mas depende da volta do futebol, vamos torcer para o futebol voltar logo de vez para as nossas coberturas poderem ser de boa qualidade. Um abraço, galera, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Falou, rapaziada. tchau, 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 tchau Obrigado.